Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais De um degrau na escada Pensamentos Absurdos Ai, o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Seguindo de jeito não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Pensando eu acho alguém pra me fazer feliz E quero tudo aquilo que você não quis Que seiba dar valor ao meu amor Ainda estou sentindo a falta de você 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 Ainda estou sentindo a falta de você